Bom dia meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Rapaz, a gaiola chegou ontem, ontem no final do dia o correio deixou aqui pra mim, aí eu desembalei ela a noite, show de bola hein? Tá linda cara, linda, muito bonita cara, obrigado aí por mais uma joia rara aí, show de bola, vamos pra próxima cara.